para você ligado na Globo um dia diferente o Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho e o Casagrande com o Leonardo e com o Werker os nossos depórteres você ligado na Globo vai acompanhar Palmeiras contra o Chelsea e aí e aí e aí e aí e aí E a bola está em jogo para você ligado na Globo, promete ser um grande jogo faz o passe mais longo e foi bom o passe Rafael Veiga, o lançamento feito, fica entre o lançamento, um chute para frente, você pode escolher, tentou e não conseguiu fazer o passe Rafael Veiga Falta Mas não está fácil para sair jogando não Tem até espaço para cruzar Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta Foi boa a bola, hein? A ideia dele até que foi boa Bola esticada Jorge Rafael Veiga Em posição legal ele recebe Pode até riscar o chute Na chance do gol Alonso tira, joga para longe Olha o Lukaku aí Não passou tão bem assim Foi falta Perdeu a bola Perdeu a bola Rony Agora dá-lhe contra-ataque Dá-lhe velocidade Arrumou Prendeu Segurou Rafael Veiga Rafael Veiga Bancada Ele perdeu muito o gol porque ele bateu mal na bola Toque de cabeça Mais uma bola esticada Faz a jogada Faz a jogada Faz a jogada Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras 1 a 0 isso obriga aí atacar mais né vai ter que sair mais para o jogo né agora vai ter que mudar inclusive a postura é importante manter a organização defensiva mas vai assumir o risco tem que tentar sair para encontrar o jogo cruzou chegou perigosamente pega sensacionalmente o goleiro coloca a bola na direita prendeu o jogo atrás olha que boa bola foi boa bola hein olha para a área e olha o caco aí deu certo a jogada posição dele é boa Alonso dá uma gingada vai para o fundo fim do primeiro tempo 1 a 0 bola em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo e o jorginho reverts e usou habilidade tocou boa bola boa bola é mais uma bola esticada ficou apertado e acabou se complicando e isso aqui é gozado de ver limpo bateu pega sensacionalmente o goleiro e aí vai na segurança não inventa a moda Danilo faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque na chance do gol e passa azul lindo no ouvido bateu bonito na bola lá para o lado de fora do pé olha como ela sai cheia de curva cheia de giro o jorginho boa bola virada bola esticada o juiz vai dar falta o juiz ia dar vantagem né Paulo César mas a vantagem era de vantagem não tinha nada de vantagem não tinha nada ele até esperou como a vantagem não se concretizou ele marcou corretamente a foto a foto em cima dele a foto em cima dele Ele se jogou sem chance de frear e tomou o cartão amarelo Está reclamando uma grandeza ali dizendo que nem falta fez O árbitro não, eu gosto quando despede o vídeo, eu gosto Não é jogada por vídeo Concentração total ali na entrada da grande área Tem uma falta muito perigosa para cobrar E a capacidade que vai chorar Porque os jogadores não vai achar Cantê Busca no meio, faz um lançamento longo Abre, bem na esquerda Boa bola Gabriel Menino Faz a jogada Cabeçada Aí vai na segurança Não inventa a moda Zé Rafael Viu e abre pra ele Nenhum preconceito contra a jogada feia Toca a bola à frente Foi boa bola, hein? O Kanté tenta partir pro campo de ataque Lukaku Pro gol Gol do Chelsea O que é? O Kanté tenta partir pro campo de ataque e mexidas até ousadas de quem tá precisando ganhar o jogo teoricamente o poder do futebol é um jogador que sabe fazer gol se a bola chegar sabe concluir foi boa bola hein o reverts o Thiago Silva fazendo o lançamento do lado direito parte para o campo de ataque Dudu vai na base do lançamento vai levando o tipo para o campo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada ficou de frente pode bater e agora o que que ele deu o juiz da penalidade máxima explodiu no travessão e essa era uma finalização gigantesca grandona aí o árbitro apita fim de jogo agora o jogo está reiniciado Zé Rafael faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa porque chegou perigosamente gol 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 do Palmeiras no último lance tem que chorar mesmo e o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta do coração e do peito e que chapada que tapa na bola que direção que confiança bala para o fundo do gol 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 confirmado gol confirmado salve Espínola ô Kleber na hora da disputa tem realmente um contato mas é eu não vejo um movimento de empurrar não vejo um movimento de fazer a carga para mim o gol legal agora o próximo mal feito gol 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 verão Huberts vem no carrinho, vem decidido e faz o corte, faz a bola esticada, faz a abertura do lado direito bota na frente, boa bola bola lá para dentro na área do primeiro tempo da prorrogação, vai ter aquela aguinha amiga, os árbitros tem dado um tempinho para os jogadores no intervalo entre os dois tempos de 15 minutos e começa o segundo tempo da prorrogação Olha o Lukaku aí, chega bem de ladrão ali, Dudu, Verón, Verón, pensa, pensa, estica a bola Cantê Olha o Lukaku aí, foi boa a bola, hein? Vai se mexendo, vai buscar, olha que boa a bola E por muito pouco ele não põe na rede Essa é a história do cara que chega a pouco, mas quando chega, ó É, o trabalho dele é esse, né? Saúl Loftus Chic, mais uma bola para frente Encara a marcação Cantê E o Luiz agora marca a falta Bateu pro gol Pro gol Pro gol Gol do Chelsea Bola pro fundo do gol Caio Ribeiro Caio Ribeiro Esse final de jogo Confesso que estou surpreendido aqui, então é inacreditável Acendeu a fogueira aí no estádio E faz um gol em grande estilo Bola pro fundo do gol Empata o jogo E dá uma mexida a monstro Sente só qual vai ser o ambiente de agora até o fim do jogo E está empatado o jogo Fim do jogo E nos pênaltis a decisão Obviamente que decisão nas penalidades máximas é pesado pra todo mundo Tirando o goleiro que vira herói Os outros todos têm um peso enorme Dudu Bateu Ganha espalma o goleiro Loftus-chick Partiu pro gol Firme e forte Deslocou o goleiro Cai no canto esquerdo E espalma o goleiro Pega o goleiro Pega o goleiro Pega o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou um novo herói da partida Pegou Ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa Sensacional o goleiro Teve frieza Esperou a definição E foi muito bem pra pegar aquela bola Bateu pro gol Vai pra cobrança do pênalti Não é mole pra ninguém Não é fácil pra ninguém Disputa por pênalti Bateu pro gol Bateu bem demais Ele né Virou o pé em cima Da risca Vai pra cobrança Da penalidade máxima O Everton Bateu de pé direito Pra fora E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Fique ligado então Na sequência Malhação Vidas brasileiras E logo depois A novela Orgulho e paixão Obrigado a todos Grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção